Que lombeira que me bateu, na moral. Nossa, é um mil e vinte. Acho que eu não devia ter comido aquele pratão. Devia sim. Devia, devia ter comido. Mas não em live. Tô morgada. Eu não tenho só de carma. Eu também não. Quando cai cara junto, perto, assim, nunca acho arma. Não dá. E na casa, chocolate, um capacete, uma arma? Não. Achei capa 3. Panela. Oxe, 51 pessoas na sala. Já tem tempo que eu não via isso. Olha pra você ver ela. Ele já achou a arma dele. E eu tô aqui caçando aquele idiota aí na minha arma. Aí acho bala de arma, mas não acho arma. Que estresse, viu? Achei arma aqui mais, né? Aqueles pioques. Obrigada. Gente, não é possível. Eu achei só bala R e não acha arma, Carol. Eu na partida. Ódio, que ódio. Olha. E daqui, chapão. Achei arma. Onde que você tá? Tá em cima do galpão aí. P40. E embaixo aqui. Vou me juntar a ti. Tô vendo ele. Tem dois, tem um... Pera que eu tô tirado ali. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Tá. Tem um embaixo e um em cima. Tô muito meado. Hum, tem um aqui embaixo, mas acho que é outro cara. É outro cara. Não, não é outro não. Aí tá em cima. É outro cara, ele matou. Tão trocando, tão trocando. Tão trocando, tão trocando. Matou. Agora sobe, juntei. Vou subir desse lado. Ah, você tá desse lado aí também. Tem um do outro lado. Tá em cima o outro. Aqui foi. Volta, tem do outro lado. Pega a arma aqui, pega a arma aqui. Ah, tá meando. Segura ele aí, segura ele aí. Vou descer. Não deixa sair. Boa. Boa, 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 boa. Por favor, AW. AWM. Car. Tem capa 3? Não, capa 3 eu tenho. Nossa senhora. O que eu preciso na arma? Acho que nada. A coronha que eu tenho. Boa, que eu preciso. Eita. Vou pegar a visão deles. Atrás do gel verde. Marquei aí. Tá meado. Eita, tem cara aqui do lado. Tem cara do lado. Onde que tá esse do lado? Calma aí. É em cima? Acho que sim. O lado da garagem eu deitei, tá? Acho que tá em cima mesmo. Tá, tá subindo aqui. Eita, tem pós. Os dois não estão vendo ninguém. Ah, calma aí. E tá no container. Marquei lá. Mas a garagem tinha deitado. Não, eu deitei só. Se foram salvar, eu não sei. Acho que não. Aqui o veio. Tem nesse galpão, né? É. Deixa eu ver aqui. Se ele não tiver ido pro McDonald's lá atrás... É, eu adaptei lá pra trás. Certeza. Agora corre, né, filho da mãe. Agora o menino correu. Não vem porque é cagão. Tá aqui. Decapa nele. Decapa nele aí. Claudito. Não foi dessa vez, tu. Tururu. De boa. Pega gelo aqui. Caiu, galera? Caiu não. Nossa, tá 19 segundos de atraso, meu live. Oxe, é tua internet, você sabe, né? Caiu sim sua live. Muita gente tá falando aqui. Voltou, voltou. Por isso que tá 19 segundos. Acho que deve tá caindo. Depois troca a sua chave. Uhum. Arrubou uma barret? Tô com seis gelo. Um cinco. Pega aqui, pega aqui. Não tem nem espaço pra merda. Já é horário de gravação, já. É. Tem cara debaixo da ponte. Ó, debaixo dessa ponte, pensei que... Batei, já. Pensei que era da ponte da frente. O padrão aqui, você tá com o colete? Tem um padrão na ponte. Ah, tá. Achei que tá bom. Tá com o colete. Tô com o colete 3, miado. Então pode upar, tô 2, hein. 3, 2. Tá com qual a capa 3? Uhum. Passei. Vou colocar a Kelly, galera. Vou colocar. Eu tava testando outras habilidades. Tava testando. Tava testando. Tava testando. Kelly faz muita diferença mesmo, né? Uhum. Subi por aqui mesmo, sem medo. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. É o talento. Para de ficar falando aí pra spamar que caiu a live, ô doidinho. Tem no microfone... Se que tinha bugado no paradinho dele aqui, mas deu um monte. Eu fui tirar meu roteador da tomada achando que era minha neve. Foi o quê? A menina tirou... Foi troada. Roteador bosta. Roteador bosta. Roteador bosta. Eu quero assistir live da VV. Aí vai... A VV é só a live que caiu. Não tem ninguém no mapa. Aí depois a gente vai procurando nas mortes. Vai, eu vou tirar em você e você atira em mim. Pera, é só... Calma, você controla. Ó, cara, casa aérea. Casa aérea. Brotou já. Já brotou naqueles... Tá sem colete. Tá mesmo, tá mesmo. Quatro, eu tô muito meados. Bora, bora, borrachador. Bora, borrachador. Subiram na casa, subiram na casa. Deitei um. Boa. Deitei um. Boa. Matou outro? Não. Não precisa achetar, não. Pulou. Acabou até caiu aí, né, galera? Acabou. Tem reparador de colete? Não. Não? Vou manter meu colete 2 então. Vê se não tem... Em cima. Não, vou ver se tem aqui em cima. É, vê se tem um pador aí que eu vou ver se... Vou ver o colete técnico do cara aqui. Ó, tem a WM aqui, tu viu? Ih, eu quero. Pessoal de tratamento aqui embaixo. É isso. Me cura aqui. Não tem aqui. Nada. Ó, cara aqui na frente, passando aqui. Minha frente, sim. Vou marcar. Marquei bosta nenhuma. Tá ali na caixa de madeira. Deitei aqui. Foi. Nossa. Cara. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Tem uma garagem aqui. Muito obrigada, informe. Satisfação. Boa. Pode... Boa. Cadê seu Du? Deve andar sozinha isso daí. 17 vivos ainda. Que isso? Olha lá, ó. Lá na ponte. Quer brincar na ponte? Vou finalizar. Finalizei. De renda, viu? De renda, viu? De renda. Ó, outra aqui embaixo da ponte. Dá pra tu esperar lá na ponta da direita. Vai pra lá, vai pra lá. Eu te segurei aqui. É, tá na água. Tá na água? Aham. Eu pulei nas costas ali. Ah, tô vendo. Tá bem no negocinho. No meio desses negócios aí. Eu tô levando as costas. Eu dei mole, né? Dá pra tu pular aqui, não. Ai, eu vou morrer. Não, vai, 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 que eu tô contigo. Tá aqui, ó. Na sua direita. Mas não nesse. Nesse daqui. Nesse primeiro. Boa. Agora tem outro vim lá do gás. Ele não vai vir por aqui. Acho que não é vim por aqui mais, não. Deve dar a volta. Espera aí daqui em cima. Precisa tirar, então. Eita, costas. Vem pra cá, vem pra cá. Vem lá, aqui. Cadê esses caras? Sem querer. Ó, gila aqui embaixo. 75. Os caras tão trocando. Eita, tem em cima. Marquei. Ah, em cima tem, né? Tá tirando a gente, ou não? Tá. Tá tirando em mim. Na casa de madeira. Tem um subindo lá. Tem. Com um tiro, Carol. Entrou pra casa. O cara nas pontas. É, com um tiro, velho. Mentira. Naquele gelo? Não, foi pra torre. Matei. Boa. Em cima tinha, né? Mas era na casa de madeira? Na casa de madeira tinha. Da esquerda ou lá de cima? Da direita aqui, ó. Da CW. Da torreli tu matou, né? Matei, da torreli. Tá, vamo pra lá, vamo pra lá. Se bem que não vai... Ai, eu quero suas colas. Boa. Matei. Ó, lá em cima trocando. Eita, tá dando bug de render. Ele matou um. Tá bem no cantinho do gelo. É, vamo ter que descer, vamo ter que descer. Nó, tá safe lá ainda. Mentira, velho. Eita, da onde? Ah, é de cima. Boa. Olha esses... Tô rilando. Novei, novei, novei! Novei! Tá gravando isso não, né? De ódio! Nada, SVD bugando aqui. Vem pra cá. Matou ele? Não, matei não. Errei mais tiro do que acertei. Acabou com o meu colete. Ele tá aqui na pedra, eu acho. O cara descendo. 59. 151. Quilo não. 150. Foi. Boa. Aaaaaaah! Que isso! Tá maluco! Quatro! Quatro! Vou até ver quantas quilos a gente fez aqui. Deu 7 quilos.